Olá, o meu nome é Tênia Citoi, eu sou consultora de imagem, eu vivo e trabalho em Lisboa, em Portugal, mas neste momento eu posso dizer que trabalho para o mundo. Se me dissessem que isto estaria a acontecer há um ano atrás, eu diria que era impossível, e que era impossível trabalhar a consultoria de imagem desta forma online, mas a verdade é que com o tempo eu fui achando que queria e que sentia a necessidade de comunicar melhor o meu trabalho, de comunicar melhor aquilo que eu fazia, o que é consultoria de imagem, o que é para mim, mas também fazer isso numa rede social com aquilo que faz sentido para mim, aquilo que é a minha essência, aquilo que é a forma como eu gosto de trabalhar esta área, que é tão de relacionamento humano e que tem efetivamente que ser sensível. E então, eu não usava o Instagram da melhor forma, eu usava como eu sabia, que era pouco, na verdade, e então, quando comprei o Arraso no Insta, eu comecei a perceber que faz sentido sim nós dedicarmos a uma rede social, neste caso o Instagram, que é a rede onde todos nós temos muito mais, e comunicar aquilo que é o nosso trabalho, o nosso produto, a nossa marca, mesmo como empreendedores, e fazer a nossa mensagem chegar a mais pessoas de uma forma que é estruturada, que é pensada, que é sensível, se tiver que ser, como é para mim, mas que realmente agrega valor, que entrega valor às pessoas que assistem e que acompanham o meu trabalho, e que também tem o retorno e que dá resultado e que faz as pessoas realmente perceberem quem eu sou e o que é que eu faço e como é que eu faço. O Arraso no Insta, para mim, foi um divisor de águas, e hoje em dia eu já tive clientes dos vários países, não digo de todos os continentes, mas quase, e isso permitiu-me agora, neste período que estamos a passar da pandemia para cá, continuar a trabalhar, o que não teria acontecido se eu estivesse a trabalhar só offline, como eu fazia até ao ano passado. Então, esta transição para online foi feita dentro do meu tempo, dentro daquilo que eu fui aprendendo e que me fazia sentido aplicar, e a Carola é muito pega na mão e vamos, ela explica, ela ensina, é muito didática, e também espicaças a agir e a fazer, a experimentar e a ver o que resulta e o que não resulta. Portanto, para mim, sem dúvida, foi o ponto de partida para aquilo que hoje é o meu trabalho, com uma imensa liberdade de tempo, uma imensa liberdade geográfica, e com o meu telefone eu consigo trabalhar sempre, e acho que isso é uma coisa que já era necessária, mas com a pandemia veio acelerar ainda mais. Todos nós hoje consumimos muito mais online, compramos muito mais online, portanto, aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que são as nossas marcas, também têm que estar no Instagram, têm que estar online de uma forma estruturada e que realmente esteja dirigida para obter resultados, que acho que é o objetivo de qualquer empreendedor e de qualquer marca, portanto, isto é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu queria passar para quem estiver a assistir, e para mim faz todo o sentido e invistam naquilo que é o vosso trabalho, naquilo que vocês acreditam, e se te puderem ter a ajuda de alguém que sabe tanto, não desperdicem.